11 horas, 9 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade em Parintins. Nós somos o Canal 22, em Tefé, Canal 28 e em Coari, você recebe o nosso sinal pelo Canal 25. Você que está com a gente na região metropolitana, é sempre bom contar com sua audiência e participação. Você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, em Manáquiri, Manacapuru e Iranduba, obrigado por todos os dias ligar e participar do programa Agora, o programa da sua comunidade. Nós vamos em frente e o assunto, neste momento, é um grande desafio. O desafio de fazer realmente do Brasil uma pátria educadora. E quando a gente fala de educação, a gente imagina que todas as crianças, que todos os jovens possam ter, finalmente, acesso a uma escola digna, a condições necessárias para que eles possam se desenvolver como cidadãos e ter acesso à educação que todos, todos têm direito. Marcia Lasmar. Amaral, mas isso não acontece em todos os lugares, não. Olha só, na região do Rio Cunheiras, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável por Angaconquista, uma comunidade indígena espera há mais de três anos a construção de uma escola. Enquanto isso, crianças e adultos estudam de forma improvisada. É o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. De placa, a comunidade está bem servida. São duas, uma da Prefeitura de Manaus e outra da FUNAI. A escola indígena padrão ficaria pronta em um ano. Orçada em quase um milhão e meio de reais, a obra parou no tempo. Faz três anos que a obra começou. Aí não demorou muito, parou, recomeçou e agora parou de novo. Faz tanto tempo que está assim que até parte do material já está estragada. É o caso do cimento, que já até pedrou. Tem material para todo lado. A escola planejada com seis salas de aula deveria atender 85 alunos só na comunidade Nova Esperança, na RDS por Angaconquista. A gente tenta correr atrás e não viram as costas para a gente. A gente fica bastante triste. Material estragando. Material estragando e nada de obra ficar pronto. O cronograma de obras está tão atrasado que até chegou equipamento para a sala de informática, sendo que nem sala tem, como explica a Jane. Chegou uma equipe aí, veio estar nos computadores aí, chegaram e viram desse jeito que está lá. Aí voltaram de novo fazer o quê, né? E um monte de material que trouxeram estragou bastante. E está desse jeito aí. Curumi solitário em escola improvisada que funciona no barracão, enquanto escola de verdade não fica pronta. E aqui tem que improvisar mesmo, porque funcionam duas salas. E a única coisa que separa uma da outra é esse pano preto aqui, sem privacidade alguma. É dessa maneira que se estuda até a escola ser finalizada. Quando chove não tem aula. Estudar no improviso não é fácil. O Jone tem oito anos, cursa a segunda série e tem na ponta da língua a resposta mais óbvia. O que é melhor para ti, tio? Estudar aqui ou estudar lá? Estudar lá. Por quê? Porque lá é melhor. Mas o que até menino entende bem parece não ser prioridade. Enquanto a obra abandonada vira escola fantasma, a educação indígena sofre prejuízos em uma das comunidades mais organizadas da região do Rio Cuieiras, no Baixo Rio Negro. A nova esperança é formada por famílias da etnia Baré. O turismo é a base econômica na comunidade que conta o tempo para ver a escola aprontar. Sabe o que dá chateação, para não dizer da raiva nessa história toda, nessa matéria que o Amaral Augusto trouxe para a gente? É a gente ver o nosso dinheiro público jogado fora, o cimento pedrando, o nosso dinheiro sendo estragado, esperando. Enquanto, é isso que dá raiva. Esperando. O dinheiro nosso que podia estar sendo dedicado, já podia estar trazendo aí uma série de benefícios para a etnia, para a comunidade indígena, a gente está vendo assim. Estragando, acabando, se perdendo e sofrendo as intempéries do tempo. É isso que dá tristeza para a gente. Agora, a Secretaria Municipal de Educação informou que aí, essa obra que você está vendo aí, todo esse monte de ferro do lado de fora, esse monte de concreto aí exposto, tudo isso que a gente vê aí significa 70% da obra concluída. Aí não tem 70% da obra concluída nem aqui nem na China. Não é possível que isso seja considerado 70% de obra construída. Então, a gente vê um desperdício de dinheiro, porque esse cimento todo vai ter que ser recomprado. Esse cimento não presta mais. E a escola, nós estamos em junho, dia 9 de junho de 2015, e segundo informações ainda, essa escola termina, vai ser finalizada até o final do ano. Será, Amaral? Será que termina? Que boa pergunta, Marcia Lasmá, a sua. E essa pergunta também é feita pelos indígenas da comunidade Nova Esperança, uma das mais organizadas dentro do Rio Cuieiras. Tem famílias muito trabalhadoras que utilizam a agricultura e o turismo de maneira sustentável e que não é por outro motivo, se não por esses que eu acabei de falar, que a FUNAI decidiu construir na comunidade uma escola padrão, que não servirá apenas à comunidade Nova Esperança, mas também às comunidades do entorno. E o que chama a nossa atenção, e o que chamou a nossa atenção, minha e do repórter cinematográfico Gato Júnior, foi a maneira como a educação vem sendo tratada nesta comunidade. Marcia Lasmá, não é fácil levar todo esse material para a comunidade. Não é fácil. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver uma placa de uma escola dessas proporções, orçada em quase um milhão e meio de reais. E assim, ou eu estou um pouco desatualizado de preço, de construção e tudo mais, ou é uma obra cara, cara demais para o que ela se apresenta. Não sei com quanto se poderia construir uma escola como essa, mas o valor me chamou bastante a atenção. E aí eu fiquei pensando, poxa, deve ser por conta do transporte, que para uma área de difícil acesso como essa não é barato. Mas mesmo assim, Marcia Lasmá, com tanto dinheiro e com um prazo de 365 dias, esta obra já deveria estar pronta e servindo à população. Como você bem o disse, é dinheiro público que está estragando ali. Aquele cimento pedrado, aquele material jogado, esse ferro de toda essa armação aqui do telhado, que vai ficar algo bonito depois de pronto, mas que está pegando chuva e estragando, é dinheiro público. É dinheiro público que deveria melhorar a vida desses indígenas. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, quantas outras escolas não devem estar na mesma situação em outros municípios do interior? Por que é tão difícil aplicar o dinheiro de um convênio? Para você que está em casa entender como é que funciona. A FUNAI, que é um órgão do governo federal, faz um convênio, uma parceria com a prefeitura de Manaus, para que a prefeitura faça a gestão do recurso e empregue esse recurso na construção da escola. Então ela pega dinheiro, passa para a prefeitura e a prefeitura executa a obra. Só que já fazem três anos. Três anos que não tem escola. A obra começa, a obra para. Começa, para. Começa, para. Os indígenas estudam em uma situação precária. Se chove, não tem aula, Marcelo Asmar. Para dividir uma sala da outra, você viu como é. Coloca ali, como é que vai se concentrar nessas circunstâncias? Como é que vai ter concentração? De que maneira vai aprender desse jeito? E o mais absurdo que me chamou a atenção, no momento em que a gente estava lá apurando as informações, foi a seguinte informação, Marcelo Asmar, de que chegou uma equipe com os computadores para a sala de informática. Observe só, quanta contradição. Chegou a equipe para instalar os computadores na sala de informática. Mas e aí? Não tem sala de informática. Vai instalar onde? Eles não conseguem se entender nem entre eles. E aí vem me dizer que no fim do ano a escola vai estar pronta? A escola não tem que estar pronta no fim do ano. A escola já era para estar pronta. Isso não é justificativa cabível. A obra está orçada em quase um milhão e meio. E o prazo dela é 365 dias. E tem três anos que ela não apronta, meu amigo. Ah, mas vai ficar... Isso não é justificativa. A obra já era para estar pronta, mas está desse jeito, abandonada com material estragando. Onde está a responsabilidade com os convênios? Onde está a responsabilidade com as comunidades mais distantes que precisam de educação tão digna quanto a que se encontra aqui na capital, Marcelo Asmar? Onde está a responsabilidade, Amaral, da empresa que foi contratada e deixou a obra pela metade? Se ela recebeu, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem uma obra em andamento. Se essa empresa foi contratada, essa empresa foi contratada pelo valor que estava ali disponibilizado para fazer essa obra, quanto ela recebeu desse valor? Quanto foi depositado na conta da pessoa jurídica responsável para fazer a construção dessa escola? Quanto foi depositado? Foi depositado todo o valor? O que ela queria? Um aditivo? Um aumento de 25% para poder terminar a escola? E aí, por que não conseguiu esse aumento? Parou? Tudo isso, especulação e tudo isso, numa situação que precisa ser investigada. Investigada pelo poder público, investigada pelo Ministério Público. Ela tem que ser chamada a responsabilidade, tem que saber o que foi que aconteceu. Porque, vim daqui a pouco, veja você, Amaral, vim agora e dizer, o dinheiro não deu? Um milhão e meio, quase um milhão e meio. E não deu o dinheiro, foi por isso que a gente parou a obra? Isso precisa ser apurado, precisa ser investigado. O principal disso tudo é a necessidade que se vai ter para contratar uma outra empresa, um aditivo que vai precisar fazer no contrato, ou recidir o contrato e fazer um outro, para terminar essa obra. Sabe o que significa isso, Amaral? Mais dinheiro. É isso que significa? Pois é. No fim das contas, a escola de um milhão e meio vai custar quase três. É um absurdo o que se faz com o dinheiro público. Onde está a responsabilidade fiscal com o dinheiro dessa nação que deveria ser empregada para melhorar a educação do Johnny? Até o Johnny sabe que estudar em uma escola padrão, bem feitinha, é melhor do que naquele barracão que quando chove ninguém estuda. Agora, Marcia Lasmar, o maior absurdo é que não tem informação entre a própria gestão de uma obra como essa. Vai uma equipe, imagina, né? Existe gestão dentro da comunidade Nova Esperança. A comunidade Nova Esperança tem 26 famílias da etnia Baré, que são muitíssimo organizadas. Famílias muito bem organizadas, geridas pela dona Ugulina, que é a líder lá. E que a dona Ugulina acabou dando um exemplo enorme de como se faz uma comunidade bem organizada. Pois bem, está lá a comunidade no seu dia a dia, tocando a vida em frente, sabe, tentando de alguma maneira fomentar o turismo, a agricultura ali. E aí vem uma voadeira, Marcia Lasmar, que é assim que se chega mais rápido lá no Rio Coeiras. Aí vem aquela voadeira de longe, né? Zum! Volta pra cá, diretor, volta pra cá. Vem aquela voadeira, zum! E pô, eles olham de longe. Puxa, é coisa boa que está vindo para a comunidade. E era mesmo. Quando a voadeira encosta no porto da comunidade Nova Esperança, ela está cheia de computadores. E aí o técnico de informática, de TI, desce de lá e diz, onde está a sala de informática que nós viemos entregar os computadores para que vocês tenham acesso à internet, possam fazer as pesquisas e, claro, também ter aulas de informática numa sala como essa, que esse é o maior objetivo. aí o pessoal começa a se olhar, né? Mas vocês estão na comunidade certa mesmo? Porque aqui a sala ainda não aprontou. E ainda se pergunta assim, será que aquela que está guardado o cimento duro, será que aquela sala que ia ser a sala de informática? Absurdo, né, Maral? Olha, é demais. E assim, volto a dizer, eu encerro o meu comentário em relação à obra dessa escola indígena padrão convênio da FUNAI com a Prefeitura de Manaus dizendo o seguinte, falar que até o fim do ano a obra, que segundo a própria SEMED, está 70% concluída, vai ficar pronta não é justificativa. A obra já deveria estar pronta há muito tempo. 11 horas, 22 minutos, vamos continuar falando de comunidade, porque no programa agora, você liga, participa, denuncia e o resultado da sua denúncia aparece aqui na tela, Marcia Lasmar. Amaral, por falar em obra, tem um lugar na zona leste da cidade, mais especificamente no Alfredo Nascimento, que falta é muita obra. Falta obra de infraestrutura, falta luz, falta uma série de problemas e a Priscila Gama vai dizer pra gente. Olá, Marcia, é isso mesmo, viu? A situação aqui é bem complicada. Cerca de 500 pessoas convivem diariamente com a falta de infraestrutura e insegurança. A gente pode observar aqui, eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Sidomir Matos, mostrar que essa rua é tomada completamente por matos, a cratera cada vez mais aumenta e junto a isso, a gente observa aqui também, que tem um córrego, né, que constantemente a água fica escorrendo aqui diariamente. E pra falar sobre isso, Marcia, a gente vai conversar agora com a dona Maria Regina, de 68 anos, ela mora aqui no Alfredo Nascimento, cerca de 10 anos. Dona Maria Regina, a gente estava conversando aqui e a senhora me falou que a senhora já precisou várias vezes do serviço de ambulância e não foi atendida. Por quê? Porque não venho, que só se for grave de morte, que venho, senão não venho, assim, dá uma bexerinha e já manda chamar pra virem, já estão sentados, já estão andando e é por isso que eles não venham quase. A senhora acredita que as condições das ruas aqui no Alfredo Nascimento é que contribuem pra que o carro não consiga ter acesso? Não. Ixi, é feio, quando chove a gente não pode descer nem subir. Eu tenho até sinal no joelho que eu caí e aí que saiu a pele. A última vez que a senhora precisou, como que a senhora conseguiu chegar até o hospital? Foi um vizinho que me levou lá. Agora, Márcia, eu vou pedir pra gente, a gente vai atravessar aqui a rua, a gente vai entrar na rua 22, onde a gente vai falar daqui a pouquinho também dos problemas, onde já tem alguns moradores ali aguardando, segurando alguns cartazes como forma aí de reivindicação. Dona Maria, cuidado aqui pra senhora não cair, viu? Vamos lá. A senhora aguarde aqui, Dona Maria. Márcia, daqui a pouquinho então a gente vai mostrar alguns problemas também, outros problemas que tem afetado aí a comunidade, como saneamento básico, a água que não é regularizada e isso também reflete na saúde pública aqui da comunidade, viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. A Priscila tá falando lá do Alfredo Nascimento, onde a gente vê de tudo, menos asfalto, saneamento básico e menos aí uma sarjeta decente. É isso que a gente vê aí. Tudo estragado, tudo quebrado, não passa. Amaral, a gente ouviu aí a Priscila falando que a ambulância não passa aí. Eu já suponho que eles também têm um problema com segurança, porque viatura da polícia também não deve passar não, viu, Amaral? Olha, é complicada a situação. Márcia Lajmar, de quem são as imagens, diretor Ivan Nascimento? É a do Sidomi Matos? Sidomi Matos, nosso repórter cinematográfico, tá mostrando pra você que tá em casa aí a erosão enorme que começa a engolir parte da rua, parte do que já foi uma rua. E ali é o fundo, olha a quantidade de mato, parece pasto. E aí, ao ver esse mato todo, eu comecei a pensar aqui, diretor Ivan Nascimento, volta pra cá, 11h26, e deixa a imagem na tela. Comecei a pensar aqui o seguinte, meu amigo, nessa época, careiro da Vaz ali, o pessoal que cria boi, principalmente na área que tá lagada, ou bota na maromba, ou tem que levar pra terra firme e pagar pasto. tá na hora de trazer aqui pra Zona Leste de Manaus que vai economizar dinheiro e vai ajudar a tirar boa parte desse mato que a prefeitura não dá conta. Só se for pra resolver desse jeito. Porque é um absurdo deixar que uma rua chegue a esta situação pra poder tomar algum tipo de providência. Porque vai gastar muito mais e aqui a gente não tá dando receita nova, não. é a questão prática, é a questão lógica. Se você não dá manutenção em uma obra, e as imagens mostram muito bem que já teve uma obra aqui de urbanização com asfalto, meio fio e tentativa de calçada. Só que a obra foi tão mal feita e nunca teve manutenção que hoje o que era a rua virou caminho no meio do mato. Traduzindo, a Marcia Lasmar sempre diz virou picada. e tá piorando a cada dia. Olha só, a imagem fala por si. Precisa a gente dizer mais nada, a imagem fala. O detalhe da imagem mostra um pouco do que foi asfalto misturado com o mato e um caminho no meio do mato. É por esse caminho que passam trabalhadores, trabalhadoras, crianças, estudantes, velhos, pessoas com ou sem nenhum tipo de deficiência. Todos passam por aqui. Mas por esse caminho não passa ambulância, não passa viatura da polícia, não passa caminhão de coleta de lixo, não entra literalmente o transporte coletivo. Não tem como o próprio cidadão investir e comprar um carro porque nem de bicicleta dá. Sejamos francos. Isso aqui se traduz na ausência completa de infraestrutura. E a ausência completa de infraestrutura ela nos dá conta de uma falta maior. A falta da presença da prefeitura resolvendo esses problemas. Que diga-se de passagem, meu amigo, são 11 horas e 28 minutos. Não é favor, é obrigação. Márcia Lasmar. Amaral, obrigação é o mínimo. Porque é como se não bastasse todos esses problemas de infraestrutura que essas pessoas sofrem, essas pessoas não têm qualidade de vida nenhuma. Porque todo esse mato causa sujeira, todo esse mato chama bicho, todo esse mato causa uma tristeza enorme e causa quedas, causa sofrimento, literalmente sofrimento físico. A Priscila falou com uma senhora que já caiu e ralou o joelho e disse, inclusive, e disse, inclusive, que tem um sinal no joelho. Olha a forma positiva como ela viu. Tem um sinal no joelho que arrancou a pele numa queda. Quer dizer, assim é a vida dessas pessoas que moram na rua 11C ali no Alfredo Nascimento. E já já a Priscila Gama vai trazer mais informações pra gente de lá e vai trazer a situação dessas pessoas. Porque enquanto esses problemas não forem resolvidos, a gente vai continuar brigando, insistindo e mostrando aqui no programa da comunidade a situação dessas pessoas. São 11h29, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar pra você que o... Ele falou intervalo. Ele falou. 11h29, passagem de bloco. 11h29, você que está aí do outro lado, pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Amara, olha só. Lembra que a gente aqui, durante todos esses meses aqui, a gente vem mostrando aqui a situação da cheia. E uma das coisas que eu vi o mais reclamando aqui é justamente a participação do governo federal. Por que o governo federal simplesmente virava de costas pra Manaus? Pois bem, parece que parte desse problema foi resolvido e o Ministério de Integração resolveu dar uma ajuda aí a pelo menos seis municípios por causa desses prejuízos que Manaus tem sofrido. O nível do Rio Negro ultrapassa os 29 metros aqui na capital. 29 metros e 50 e 50 centímetros e supera a marca registrada no mesmo período, viu, do ano passado. No interior, são 33 municípios atualmente que estão em situação de emergência. O Ministério da Integração resolveu fazer um repasse de 4 milhões e 900 mil reais para nove desses municípios que estão praticamente aí numa situação muito preocupante. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela pra mim. O Ministério da Integração autorizou o repasse de 4 milhões e 900 mil reais para nove municípios do Amazonas. Os recursos serão usados em ações de defesa civil, socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços prejudicados pela cheia da região. Os municípios de Atalaia do Norte, Pauini, Manacapuru, Santo Antônio do Issa, Maraã, Anori, Amaturá, Tefé e Juruá receberão verbas federais. A cidade de Manacapuru receberá o maior repasse, cerca de 1 milhão e 100 mil reais. Além da verba federal, o governo do Amazonas já destinou cerca de 3 milhões e 400 mil reais aos municípios afetados. Cerca de 247 mil pessoas sofrem por causa das cheias no Estado. O prazo para a execução das obras é de 180 dias e os gestores devem prestar contas até 30 dias após este período. Agora, sabe o que é que é preciso aqui, Amaral? A gente conversar uma situação muito clara. Claro que o governo federal finalmente viu a situação, está ajudando alguns municípios, 9 dos 33. A exemplo do que a gente já noticiou hoje, cedo no boletim aqui do programa, a Namã está 100% embaixo d'água, 100% alagada. Para ter uma ideia, seis presos da delegacia estão ali sobre marombas. Que a maromba teve que ser feita porque a água entrou na delegacia e eles precisam cumprir ali a parte da pena. Estão retetidos para ficar à disposição da justiça e a gente traz toda essa dificuldade que nossos municípios estão sofrendo. E mais uma vez, eu repito, são pelo menos seis, sete anos que Manaus vem sofrendo com a cheia e que os municípios do interior do Estado também. Então, não é mais uma situação que não se pode prever. É completamente previsível a cheia dos rios e, portanto, é previsível e dá para antecipar a situação dessas famílias para que se evite que as pessoas do nosso interior sofram e passem o que elas atualmente estão passando. Boca do Acro está em situação de calamidade pública desde o início do ano. Então, é muita dificuldade para essas pessoas para só chegar agora uma verba federal, viu, Amaral? O problema, Marcia Lasmec, não dá, por exemplo, para o governo do Estado fazer o papel de prefeitura. O prefeito, o gestor municipal, precisa tomar uma atitude. Nós temos 33 municípios em situação de emergência, outros seis em estado de alerta, um em calamidade pública que é a boca do Acre. Essa verba de quase 5 milhões que o Ministério da Integração Nacional começa a liberar para o Estado do Amazonas tem uma função primordial, por exemplo, para restabelecer os serviços interrompidos em boca do Acre. Mas a prefeitura precisa dar o primeiro alerta, tomar as primeiras iniciativas e desde 2012 para cá. Eu acompanho intensamente cada período de cheia. E lembro muito bem, por exemplo, que lá em Itacoatiara, uma dessas vezes, a Defesa Civil do Município usava um cadastro de atendimento às famílias que foi feito no ano anterior. Imagina como isso não muda. Existe uma situação completamente diferente em uma época de cheia histórica. Então tem que ter um compromisso do município. Em alguns municípios, em algumas cidades aqui do Estado, quando vai chegar o benefício do Bolsa Enchente, ou seja lá como é que a Defesa Civil Municipal chama, muitas vezes a água já baixou e aí não adianta mais nada. Ribeirinho já está retomando a vida. A parte mais complicada, mais precária e mais difícil ele já passou. Não é desse jeito que funciona. Não é assim. E o governo do Estado mostra expertise nisso. Dá o caminho. Está fazendo a parte dele, mas sozinho não dá. A prefeitura tem que fazer a parte dela. Não pode se virar e simplesmente ignorar situações como essa. Isso aqui é uma imagem do Careiro da Vázia que também, neste momento, assiste o programa da comunidade. A sede do município completamente tomada por água. Aqui já é aquela área de comércio ali do Careiro da Vázia também completamente tomada. 11 horas, 34 minutos. Vem aí Marcia Lasmar prontinha, trazendo dica. É recado que você acompanha e acompanha com carinho. Marcia Lasmar. Amará, olha só, quero falar com você que está aí com aquele pezinho a mais. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Ah, eu estava me sentindo muito infeliz, gordinha, acima do peso, eu colocava biquíni, não gostava de ir para a praia, de usar um vestidinho curto. Aí um dia eu estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos, vi que fui dando resultado, depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições e eu vi o tanto que fez diferença. Hoje eu posso usar um shortinho, eu uso o vestido, eu vou para a praia, eu estou uma pessoa muito mais feliz e muito mais confiada. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra a linha Lipomax a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. São 11 horas e 36 minutos, preciso mandar um alô especial para a dona Santinha e para o seu José Luiz Gato, pai do repórter cinematográfico Gato Júnior. Alô, dona Santinha, o senhor mandou aquela maniçoba gostosa aqui para mim, mas o pessoal atalhou ali pela cozinha. Quando eu fui ver, já não tinha nada, dona Santinha. Vê se pode um negócio desse. Mas estava boa. Eu tenho certeza que quem comeu em meu lugar deve ter aproveitado bastante. Seu José Luiz, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Dona Santinha, como sempre gosta de dizer, ela é lá das cabeceiras do Rio Medonho. Eu não sei muito bem onde fica essa região, não. Mas é um lugar bacana. 11 e 36, daqui a pouco, depois do intervalo, tem rei da selva. Pode ter certeza que a selva vai tremer. E aqui na tela, você vai conhecer dois lutadores nessa batalha pelo cinturão do rei da selva, José Alcosta e o do som Jamaica. Na tela do agora e já já em detalhes aqui no estúdio pra você que é fã de luta. 11 e 37. Até já! E aí E aí E aí E aí